Nuconha furada, é o que tá todo mundo dizendo aí, cara, assim, eu comprei, já vou mostrar aqui pra vocês, comprei ontem, né, me inscrevi, tem programinha lá pra você se inscrever, pra ser aprovado, você ganha aí umas primeiras Nuconha aí de bônus, né, mas você precisa comprar e aderir ao programa. Então, é, boatos aí que é manipulado, né, tá sendo manipulado pelo próprio banco, sobe e desce, eu posso te dizer que eu comprei na alta, né, quando eu vi a primeira notícia tava a 8 centavos o Nuconha, e agora eu comprei a 19 centavos, e esses dois dias já caíram aí mais de 32%, sem, assim, nenhum motivo aparente, já que tô fazendo tanta propaganda, por que que tá caindo tanto, em vez de ir se valorizando ou ser mais estável, né. Eles querem se apresentar aí como uma, como uma criptomoeda, né, mas pelo visto ainda tá passando longe aí de uma criptomoeda e parece muito mais com apenas um programa de benefício, com um valor variável, né, com uma moeda variável de crédito, do que de fato uma criptomoeda. Mas eu vou mostrar aqui pra vocês um pouco aqui da tela do Nuconha, dentro da Nubank, e vocês aí tiram as suas próprias conclusões. Vou gravar aqui a tela do celular junto com vocês pra poder mostrar. Entrei aqui na tela do celular, vou colocar aqui, vocês tão vendo aí um saldo mínimo que eu tenho nessa conta aqui do Nuconha, na verdade é da minha esposa, como vocês tão vendo ali. E aqui eu vou, aqui eu fiquei procurando onde é que acessava e não tem nenhuma opção aparente aqui na frente, como vocês tão vendo, nada, nada demais aqui do que já tem o aplicativo da Nubank. Aí eu entrei aqui nesse símbolo que antigamente não tinha, no símbolo do cifrão, e apareceu aqui caixinha, investimento e cripto. Como vocês tão vendo eu tenho 10,35, mas era pra me ter muito mais. Vou explicar pra vocês e vou mostrar aqui na prática. Ó, aqui eu tô com 121 Nuconhas, eu comprei 10 reais, eram 64 Nuconhas, e pelo bônus de entrar no programa, eles me ofereceram acho que mais 50 Nuconhas. Não sei se não, eles nem vão mostrar aqui, ó, não fiz nenhuma, só fiz uma compra, não fiz venda, como vocês tão vendo. E aqui, ó, quando eu comprei, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui pra vocês o gráfico. Nas últimas 24 horas, ó, ladeira abaixo aí, como vocês tão vendo, ó, ele tava aqui a 12 centavos e agora ele tá cotado aqui, ó, a 8, quase 9, né, 8,88, 0,88, ó, 32% a menos nas últimas 24 horas. Não tem, assim, um motivo aparente aqui, ó, preço que vale Nuconha hoje, né, a gente não recebe nenhuma notícia, tá variando muito. E isso já faz você desconfiar e você nem pode usar um programa desse como se fosse um investimento. Isso aqui praticamente não tem ainda nenhum embasamento em nada, não tem um lastro em nada, é controlado pelo próprio banco, ela não é descentralizada. Você não pode tirar sua moeda daqui, você só pode usar praticamente Nuconha pra fazer resgate de benefícios ou comprar e vender a moeda. Então, aqui pra mim é mais um exercício aqui de básico sobre criptomoedas, sobre investimentos, sobre dinheiro e por enquanto é isso. Eu não indico que você invista muito, mas se você achar que deve investir, invista pouco no começo pra você ir sentindo como é que funciona. Então, né, isso aqui, esse vídeo não tem o intuito de te indicar isso como investimento, né, nenhum investimento. E assim, tem as vantagens do programa que eu posso te mostrar aqui também. Deixa eu ver se eu entro aqui. Deixa eu ver se eu, aqui, Nuconha. Nuconha. Compre e venda de Nuconha, quer ter acesso ao programa, comprar e vender Nuconha, limite de negociação, limite mensal de Nuconha bônus, saiba o que é o Nuconha, explore os benefícios do programa. Então, ele tem níveis, né, pra você ter mais benefícios e você vai consumir no crédito ou no débito e você vai ganhar ali uma fração de Nuconha. Deixa eu ver aqui se ele mostra aqui, Nuconha bônus, ó, são muitas coisas aqui pra gente ler, que, ó, nível 2, nível 1, nível 2, 50 Nuconha, conheço os níveis do programa. 150 Nuconha, isso aqui eu acho que é uma premiação. Deixa eu ver aqui, confira quantos Nuconha você precisa, ah, confira quantos Nuconha você precisa ter congelado pra acessar cada um dos níveis, até 500 mil Nuconha. Vamos ver uma simulação de quanto valeria hoje 500 mil Nuconha congelados, ó. Deixa eu simular que eu vou comprar. Ó, Nuconha aqui a partir de 1 real, a Nubank oferece Ethereum, oferece Bitcoin, Polygon e Uniswap, como vocês estão vendo. Não sei como funciona ainda, mas vamos aqui na Nuconha. Eu vou vender, não, eu vou comprar, gente. Vou simular aqui uma compra. Vamos dizer aqui que eu vou comprar, ó, 10 reais dariam 118, 100 reais, 1.181. Então, mil reais dariam 11 mil Nuconha, então, ó, eu não tenho um saldo, como tá vendo aqui, 10 mil reais dariam 118 mil Nuconha, então, 5 mil reais seriam mais ou menos os 500 mil Nuconha. Mas, opa, é muito dinheiro, ó, 59 mil Nuconha darei por base de 5 mil reais pra você chegar ao último nível e você congelar. Só que congelando, se o mercado oscilar tanto pra cima quanto pra baixo, você não vai poder resgatar, não tem um tempo certo, assim, pra você resgatar. Então, ainda é tudo muito novo, mas o que eu digo aqui é que você procure aqui se aprofundar pra ver se realmente vale a pena. Mas, pelo menos, por enquanto, pra você que é consumidor, que é amante aí do Nubank, que usa cartão de crédito, cartão de débito da Nubank, cada vez que você consumir, você vai estar ganhando, você não vai precisar comprar no Nuconha, mas você vai ganhar uma fração, acho que a partir de 0,01, alguma coisa assim, não vi também aqui o programa. E é isso. Qual a sua opinião sobre essa nova moeda, essa nova criptomoeda da Nubank? Se você gostou, você já tirou vantagem sobre isso, seu dinheiro se valorizou, se desvalorizou, deixa aqui nos comentários, liga o sininho de alerta, deixa seu like aqui pra esse vídeo se você gostou, deixa sua crítica também aqui, deixa seu apoio e vamos lá, até o próximo vídeo.